Santiago Lagoá é relembrado, telespectadores, volta Santiago. Santiago Lagoá continua a ser lembrado como uma grande presença no Sons Portugal pelos telespectadores. A última emissão contou com a apresentação de Fani Rodrigues, Iva Domingues, Mónica Jardim e Devor Mendonça. Contudo, nas redes sociais, os telespectadores insistem em relembrar o antigo apresentador do programa dos domingos à tarde da TVI. Não gosto do apresentador novo. Gostava sim do Santiago, grande menino bem educado. Toda a gente gostava dele. Volta Santiago, a Cristina está perdoada, saudades do Santiago ou audiência mínimos. Com a Fani no programa ainda vai piorar, são apenas alguns dos exemplos. Santiago Lagoá esteve em fevereiro no programa Júlia, da SIC. Depois de oito anos a trabalhar na TVI. O comunicador foi misteriosamente dispensado e abriu o seu coração a Júlia Pinheiro. Santiago começa por revelar que foi dispensado através de videochamada, no Zoom. Por pessoas que não são conhecidas do grande público e que não estava, de todo, à espera. Fui dispensado e há aqui duas coisas? Posso contestar a forma como foi feito? Foi um bocadinho violento, não esperava não havia sinais. Aliás, estou preparado para a reunião com o meu caderninho. Achei que esta reunião era sobre outra coisa qualquer, já tinha pedido para fazer outras coisas que não apresentador. Estava interessado em fazer outras coisas e já tínhamos gravado um piloto que depois não chegou a ir para o ar. Não esperava de todo isso, recorda. Segundo o antigo apresentador de Sons Portugal, essa videochanda durou apenas 3 minutos. Foram 3 minutos muito rápidos onde me comunicam que gostam muito de mim. Que tenho muito futuro, mas que infelizmente deixo de fazer parte do projeto e deixam de ter projetos para mim. Que sou livre para procurar o que quiser, onde quiser. Continue a ler aqui. Continue a ler aqui.